Santa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, Santa querida. Muita felicidade, muitos anos de vida, que Deus lhe dê muita saúde e paz, que os anjos digam amém, parabéns a você, parabéns a você, pelo seu aniversário. É fake, é fake, é fake, é fake, é hora, 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 é hora. Vai pegar a vela. Amém aí, pessoal, esse é o aniversário mais animado do mundo. Você viu o menino batendo parabéns, que animação. Olha a vela, galera, olha a vela do bolo. Vela de defunto, mas tudo bem, vamos lá. Não é todo dia Que o cara faz 45 anos Um beijo a todos Obrigado pela consideração